O juiz eleitoral da centésima zona eleitoral de Campos, Glaucenir Silva de Oliveira, determinou a transferência de garotinho de um hospital público no centro do Rio de Janeiro para a unidade de pronto atendimento do complexo penitenciário de Gericinó, no subúrbio da capital. Segundo o ex-governador, o juiz teria abusado de suas prerrogativas funcionais ao ignorar os laudos e os pareceres médicos que indicavam o quadro de saúde dele. O político acusou o juiz de violar o dever funcional de imparcialidade, pois teria amizade íntima com o coordenador de campanha de adversário político de garotinho.